Eu vou mostrar a contagem desse bico pra vocês, não tem muito segredo porque é igual a outros que nós já fizemos, tá bom? Então, nós vamos deixar, olha, um quadradinho vazio na ponta aqui e um quadradinho vazio na última ponta. E de um leque até o começo do outro, então nós vamos precisar de um, dois e três. Nós vamos de três em três, então vai lá, um, dois e três. Então, eu preciso de um quadradinho vazio aqui e um quadradinho vazio aqui. E aí eu torno a explicar pra vocês, olha, nesse aqui eu tenho um, dois e três. Aí eu começo o outro, olha, um, peraí que eu subi o pano aqui e não deu. Um, dois e três. Então, não podemos esquecer também que precisamos de mais um pra fazer o último leque, tá bom? Então, vamos mostrar no papel exatamente como eu raciocino pra fazer pra mim. Um dia eu vou separar todas as anotações que eu faço pra vocês verem que eu realmente uso esse recurso. Um quadradinho vazio aqui e um no fim. Sendo que no fim eu já sei que eu preciso de mais um. Então, no total desses daqui vai dar três. E os leques aqui no meio vão ir de três em três também. Então, é a contagem que eu já fiz esse bico com vocês, essa contagem. Vai dar múltiplos de três de ponta a ponta. Então, vocês vão fazer, por exemplo, aqui o meu tem cinquenta e sete. A minha contagem, cinquenta e sete dividido por três, ele vai me dar dezenove lequinhos. Tá? Isso é a conta de dividir que eu sei fazer. Se o pano de vocês é menor, então talvez não dê cinquenta e sete. Dê, por exemplo, sei lá, quarenta e cinco. Então, é fazer a conta de forma que vocês consigam dividir por três. E vai de três em três. Lembrando que começa com um quadradinho vazio. E aí começa um, dois, três. Leque. Um, dois, três. Aí o leque. Um, dois, três. Chegando no fim, tem um sobrando aqui pra fazer o último leque. E o quadradinho vazio pra dar o apoio. Na prática aqui, vocês vão ver certinho como é que faz. E vocês vão começar a não ter dificuldades. Tá bom? Então, pessoal, vamos pra nossa aula que crochê é mais gostoso do que ficar riscando papel. Mas é necessário. Até já!